carai bebezinho, essa pegada é isso mesmo que doido, mas então eu fico pensando isso porque essa é uma das pequenas dores daí os caras vem no lance do do sexo casual tipo assim, eu queria te perguntar já vou entrar bebezinho nesse lance um pouco mais quente depois na de fria porque eu falo o seguinte você acha que o vamos supor, o sexo casual é a mesma coisa pro homem do que pra mulher por exemplo, porque ó, você entende o que eu tô falando nessa pergunta, então eu não vou nem estender muito, porque como é que eu vou formular essa parada dos caras os caras que te procuram, eles normalmente eles tão procurando mulheres sérias, que dizem assim pra relacionamento, tá ligado mas às vezes eles se colocam numa posição de eles tão vivendo, tudo bem que você tá falando do cara que não tem tanta abundância mas o cara que tem abundância, vamos falar do cara que tem ele quer até porque se a gente tá falando sexo casual é com o cara que tem sexo casual não, os caras que não tem eles vão transando, tipo assim, com várias mulheres e as mulheres tão vendo essa atitude deles, tá ligado? e aí normalmente as mulheres fazem isso também essas mulheres que ele vê pra finalizar pro homem e pra mulher, tipo assim você acha que prejudica a imagem da mulher? ela ter essa... ela ser uma mulher que se relaciona com vários caras? você acha que o cara não vai enxergá-la como uma mulher de valor pra poder ter alguma relação? a gente tem assim, o mundo que a gente gostaria que fosse e o mundo que é o que é é que sim, né? sim, é claro, porque agora a gente vai falando falando da mente masculina o homem ele busca algo mais exclusivo então, quando aquela mulher ela tá em uma enfim ela não tá realmente sendo exclusiva pra ele aquilo vai ter menos valor mas obviamente depende da mulher depende do da cabeça desse homem mas de forma geral é é o que é é assim hello my friend você tá no canal de cortes do Papo Mil Grau muito obrigado por assistir mais esse vídeo já se inscreve no canal pra dar aquela moral pro nosso trampo tamo junto e aí não 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 Amém.